Ah, ele entra na live dos caras e fica ouvindo o que vocês estão tão falando. É, tipo, ele entra na nossa agora, bem como tu falou isso. Bem na Disney mesmo. Alô, alô, tá ouvindo agora? Vocês podiam fingir que vocês são ET e estão tendo uma conversa estranha, né, pra ficar engraçado na live. Meu caramba, eu não sei se você tá ligado. Nada. É. Você testar esse tal de onde eu vou mostrar ele pra todos. Aê, boa time, isso aí. Aê. Essa galera de Gigi ia não sabe. Os caras falaram que nem mogou. O que é que o Pimpe tá fazendo aqui? É, Pimpe. E aí, mano? Pimpe, eu vou te dar um tiro. Pem, pem! Pimpe, eu vou te mandar um mago, viu? Quem que é esse aí? É seu filho, esse menino aí da sala? É, Pimpe, eu sou brabo, viu? Mais brabo que o Johnny Brabo? Sou mais brabo daqui do... Da minha... Do meu quarto. Caraca, então cê é brabo. É, moleque. É, chama. Tem que me respeitar porque eu dou tiro. Ô, Pimpe, fica rindo com salveio pra mim. Porque eu tô brabo. Fala alguma coisa aí pra molecada que tá rindo de você aí do chat. Eu quero que todos vão ter os boboca. Que elo que cê é, mano? Qual que é seu nome? Bronze 5, falo mesmo. E qual que é o campeão que cê mais joga? E essa, o time mais que vale. Ah, aí cê só joga com o campeão broken, não vale. Aí é doideira. E quando que cê vai subir de elo, pegar bronze 4? É, não sei, eu trolo muito. Demorou, eu vou jogar aqui, beijão. Vai lá, Pimpe, meu amiguinho. Falou, Pimpe. Caralho, mano. Doideira. Ah, eu tô de boa. Roubei o blue da Sejuani. Perdi meu flash, mas foi worth. Pô, se eu não faz nada no orne. Só vou ficar puto se ela matar nível 2 de red o meu bot. Lol, mataram. Lol, nice. Well played, guys. Aê, Felipe. Famoso mandioca. Tá tomando pau pro mandioca. Não vou matar ele aqui, não. Pera aí, Fionco. Você não me ajuda aqui, não? Tem hill, não tem? Tem. Tem hill. Tem. Vamos no kart. Tá. Tá, vou sair fora. Só sai, eu morri. Foi bom, foi bom. Foi bom, não foi? Você vai puxar essa wave? Ela pode roubar meu sapo, mas tá de boa. O foda vai ser se ela pegar essa wave. Ah, o Bial do mal, acho que não. Aí tá farperinho. Bial do mal é o freguês, pô. É tipo o sacoleiro da jungle. Ah, já é freguesia, então. Tem carteirinha e tudo. Aí o mandioca tá morto, né? Ah, tá. Será? Tá morto. Nice. Dá pra levar isso? Olha a ultima do kart, Fionco. É nosso, caiu. Dá pra gente pegar o blue ainda ou não? Eu acho que sim. Over. Não, 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 não. Sejuani, ela não me invadiu. Se ela tivesse me invadido ali, a gente pegava. Obrigado pelo Saint Tamers. Pô, louco. Muito obrigado mesmo, rapaz. Aí, o Rico. Aí, eu doando pra caridade. Aí, eu humilde. Vamos embora, vamos embora, vamos top, vamos top. Tá vivo o soldado. Corre, outro. Tô indo, tô indo, tô indo. Chego de ult, chego de ult. Vai no Bial, vai no Bial. Ah, ele tinha ainda essa porra? Pô, ele tinha a cabeçada ainda, velho. Agora sim, ele é ult. Tá, agora foi. Agora foi a ult pela merda, velho. Não, foi boa. Ô, o kart tá aqui, não. Ih. Que isso, velho? Tá, tô indo. Tem o rio ainda, tá? Ah, tem o rio, tem o flat rio. Eu mato. Por quê? Por que que eu tô tomando cara? É, eu tô morto. Eu também. Aí, Bili e Trab, né? Trab. Aí, tá jogando bem. Aí, eu fiz uma. Nice. Caralho. Cadê de me salvar? Ô, eu matei um cara com o Aralto. Tu bota fé? Será que tem blue ainda? Eu podia ter flechado isso, cara. Jinx ult. Eu não tive reflexo, eu tô muito cansado, velho. Quantas horas de live aí, pio? Ah, umas 12 já. Mas eu tô forte, tá de boa esse jogo. Será que esse jogo late game é melhor pra gente ou pra eles? Sei lá, mano. Eu acho que é bem quem joga lá melhor na teamfights. A gente tem um Heimer, tá ligado? Heimer é uma merda. Mas sim, Heimer é uma merda, velho. Seu coach ouve... Heimer é uma boa. Seu coach ouve você falando isso aí, eu tô demitido. Igual na screen, né? XD. Ó. Pega? Pega o porco? Deixa eu nascada? Aqui. Deixa eu nascada? Caralho, Pimp. Tá puto, velho. Ah, faca na caveira aqui, né? Ó a minha skin aqui do Bop. Hehe, chama. Essa skin aqui é do Bop. Cara, gastou ult, assistiu? Gastou, né? Não reparei. Sabe o que é da hora que eu posso fazer? Eu posso dar, tipo, 2 Q na torre e estacar o terceiro e pra cima. Sim, é bem bom. É bom igual isso. Aí, agora lutou. Ih, fiz merda. Você tem heal? Nossa, God. Puta, será que ele ulta? Vou dar aqui. Nossa, eu vou dar recall. Ah, não vai dar tempo se ele ultar, mano. Eu tenho heal, porra. Eu tô doado zillion aqui já. Aí o Biel farpando o saco loiro. Aí complicou. Aí, deu bom aqui. Tô no bot farmando, velho. Tô subindo. E, x-a, x-d, x-d. Tô indo, tô indo. Se eu zillion tassi, a gente tinha dado um pau. Eu trollei aqui também. Preciso aprender a usar melhor essa ult, mano, do Xin Zhao. É, eu não sou o melhor cara pra te dar dica de Xin Zhao, velho. Eu nunca joguei com ele, então. Não com esse novo Xin Zhao, que não é mais novo, né? 1-7, velho. 1-7. Peguei, hein? Volta, cara. Aí, eu morri. Vai aqui. Olha lá, esse, ó. Esse, a, ou tem o Jin, né? Solado. Boa. Chama. Chama no Bili Xin Zhao. Ele vai pegar uma vila com 1-7. Queria eu ganhar uma vila com 1-7, velho. Aí, o... A única vila que eu consigo ganhar 1-7 é de aço. Passiva do herói, né? Uma mandioca aqui. Ah, nem fudei, né? Vai, segura essa porra. O que é bom? Ô, louco. Eu tenho que ganhar música e os caras me mataram. Aí, da próxima vez, se avisa no almo, né, pô? Só vem, só vem aqui. A gente vai ter que fazer 5x2 no baron, velho. Bata esse cara aí, velho. Vem, 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 vem. Não morre, não. Não morre, não. Vai que eles vão baron. Consegue, base logo? Caralho, matei o cara de novo. Aí, Bé, eu dou mal ou caos, né? Já faz o baron aí que eu tô chegando. Dá uma segurada aí que eu tô chegando. Smite em 4, 3, 2, 1. Morreu pro baro. Nice. 1, 2. Tomei no cu. Nossa, o Zillian ultou a porra do... Mano, se o Zillian te ultam, você mata todo mundo, velho. Ele ultou a porra do... 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 Do Heimer, velho. Ele ultou maluco que tá 1 barra 9, velho. Ele tá 1 barra 9. Você viu que o... Que o Grande Gratis Mestre caiu pro diamante 2? Ou não? Deixa eu fuder. Ele caiu pro diamante 2. Tá full troll, velho. Foda. Eu achei que... Agora, por exemplo, eu ultei errado. Sabe o que eu não me conformo? Que ele insiste em jogar com os campeões diferentes no top, mano. Quem? O Gratis. Do Heimer. Ah, o Gratis. Tipo, mano, vai, sei lá, treina um Heimer... Um Heimer, não. Orne, Kennen, Nair. Aí ele não, me recusa a jogar com isso. Quero jogar de Jurgote. Aí é foda. Porra, não é que eu nunca acredito nele, mano. Mas ele é muito troll, mano. Tá malucu, mano. Aí, virifaro, faz aquele foi aí que já manda pro Gratis. É, mas eu falo isso na cara dele, mano. Ah, quer acabar esse jogo? Aquele eu também quero, mas não é assim que funciona, né? 1 barra 11, main Heimer. É, jogando o que sabe, né? Ué, ele vai ganhar o jogo 1 barra fucking 11, velho. Ele mandou um foi mal. Pode subir, irmão. Os donates? Olha aí, meu parque. É a segunda vez que tá fazendo isso, velho. Calma aí, que logo eu falo, velho. Deixa eu tocar no game. Nossa, o Zillian. Ele não ultou, né? Ele flechou e não conseguiu ultar. Vai ter barro em 40. Cuidado aí com o que vocês forem fazer, que dependendo eles podem dar comeback. Saúde aí. Foi pra matar o quê? Mosca? Gratis falou que você é moro chaco e virgem e não sai de casa. Pô, eu tô feliz, mano. Ah, foi. Aí eu cinza. Aí eu já sentei. Ah, é mesmo. Foi pior que, mano, ele ficou falando a viagem inteira, tá ligado? Não, porque eu tô um mestre. Tô um mestre. Ele ficou a viagem toda falando, cara, bloco, aí que eu tô um mestre aqui. Ele falava, aí, gratão, vai lavar a louça. Tô um mestre, cala a boca. Aí. Aí, pira smite. Aí, ele é smite, cara. Ó, ele mandou. Aí, é saco louro, velho. Caralho, ele é um saco louro em pessoa, velho. Vamos ganhar isso aí, velho. Eu fiquei até triste depois de perder isso, velho. Aproveita esses minions aqui, essas waves grandes. E a minha moral que tá em jogo, mano. Yoda. Oi, Yoda. Oi, desgraça. Oi. Vem aqui ganhar essa porra. Tamo aí, tamo aí, Nil. Foi mal. Tamo aí, Nil. Minha integridade tá em jogo aqui. Para, para. Tem o nosso time, velho. Aí, don'ts aqui, ó. Mata ele, pelo amor de Deus. Bob, ó. Chama de freguês, mas termina com a tela assim. Ai, tamo, mano. Guys, eu não tô falando mal do grátis, mano. Eu só falei que eu não concordo com a champion pool dele, mano. Tá f***. Mesmo porque eu sou só um mono hero de solo kiwi. Não tenho direito de falar nada. Aí, Yoda. F***. Porra de fone, velho. Saiu um mutado. Vai mais uma, fião. Vai mais uma. Alô. É o Biri. Biri ajuda, né? Bora. Biri ajuda.